SBT Interior de volta ao vivo para a região pela TV e para o Brasil e para o mundo pela internet. Olha, um estudo, melhor dizendo, um estudo realizado pela Unesp de Prudente, revelou que jovens que tiveram um quadro leve de Covid apresentaram desequilíbrio no sistema cardiovascular. Muitos deles, inclusive, tiveram problemas no retorno à rotina. Por duas vezes, o Hugo contraiu a Covid-19. Da primeira, nenhum sintoma. Mas, na reincidência do vírus, ele notou uma pequena indisposição na hora de voltar à prática de atividade física. Foram duas semanas treinando com muita falta de disposição, de motivação, que antes não tinha. Eu não tinha essa dificuldade. Aí eu tive um pouquinho de complicação para voltar aos treinos, porque eu não me sentia motivado, me sentia muito cansado. O educador físico conta que as alterações ficaram ainda mais evidentes nos alunos que têm menos condicionamento. Eu tenho alunos com sobrepeso, alunos que não têm um condicionamento sedentários, né? Apesar de serem magros, são sedentários. Eles tiveram uma perca de massa muscular, assim, visivelmente, porque ficaram duas, três semanas parados e voltaram, assim, com muita dificuldade. Ele é um dos voluntários que participam de um projeto desenvolvido por pesquisadores da Unesp em Prudente sobre a incidência da Covid-19 em adultos com idades entre 20 e 40 anos que não tiveram a forma grave da doença. As pessoas que precisaram ser hospitalizadas, elas receberam mais atenção no sentido da ciência, uma vez que a gente justamente queria entender e prevenir a gravidade da doença. Mas muitas pessoas foram infectadas e não apresentaram sintomas ou apresentaram sintomas moderados, como febre apenas, não foram ao hospital e receberam aquela orientação de tomar os cuidados paliativos em casa. Acompanhando as pessoas que tiveram Covid leve ou moderada, antes da vacina, foi possível constatar alterações no ritmo cardíaco. Pequenas mudanças que resultaram, por exemplo, em fadiga excessiva ao fazer algum esforço físico. E pessoas saudáveis, mas que ficaram em situação de sedentarismo durante a pandemia, estão mais propensas a alterações futuras. Nós temos uma quantidade determinada, ideal, de batimentos por minuto em repouso, e esse ritmo estava alterado. E essa alteração, no futuro, ela pode, não quer dizer que isso vai acontecer, mas ela pode, ela é silenciosa e ela pode se tornar uma arritmia. Os resultados preliminares deixaram claro que o pós-Covid exige dedicação para promover a saúde rotineiramente.